Pede a Deus pra te ajudar Pra encontrar uma saída Eu me disse, meu filho, eu sou O caminho, a verdade e a vida Se você me aceita Morarei uma ferida Teu enxugado as suas lágrimas Essa prova cessará Sou eu quem te ajudo Sou teu grande Jeová Estou na roupa do seu barco Você não vai naufragar Você não vai naufragar Você não vai naufragar Se passais pelo fogo Eu contigo passarei Se passais pelas águas Eu contigo passarei Se passais pelas águas Eu contigo passarei O imposto da vitória Que eu entrego Você não vai naufragar Você não vai naufragar Você não vai naufragar Você não vai naufragar Você não vai naufragar